Porque desde que o homem se entende por gente, percebeu que no seu caso a vida é um pouco diferente da do resto da natureza. No universo tem um monte de coisa que vive, mas vive da única maneira que poderia viver. E assim o gato gateia como só poderia gatear. Também o vento, a maré, o sapo, a chuva, tudo é necessariamente como só poderia ser. Então, a alta confiança, pessoal, ela só vem junto com baixa complacência. Não estou falando em complacência a zero, mas baixa complacência. Se você não tem como trabalhar com confiança, você vai ter que trabalhar com desconfiança. E desconfiança é controlar comportamento o tempo todo. Aí é o chefe. Aí a gente cai novamente no manda quem pode, obedece, quem tem juízo não tem liderança.